E aí pessoal, Shinobi aqui com vocês de volta no ArcheAge E finalmente né, depois de tantos dias estou de volta aí com vocês Bom pessoal, vou falar um pouco sobre as novidades tá E porque eu ando sumindo tá ok pessoal Pra quem sabe, as vezes me pergunta aí nos comentários E a única coisa que eu sei responder é que meus pais né, já são de idade, eu cuido deles Então eu tive que correr então com meu pai nesse final de semana Nessa semana inteira também que passou Então ficou um pouco apertado pra mim tá Mas eu já estou de volta tá ok, meu pai já está em casa, já está bem E hoje vou falar também pra vocês aí sobre a guilda Midnight Order É o nome da guilda que eu fiz junto com alguns colegas meus, com alguns amigos meus Que estão na guilda também, são ADMs da guilda Essa guilda nossa aqui que eu fiz, ela é bem novinha, bem recente Mas já estamos aí com uns 12 players, quase chegando a 15 players eu acho Bom pessoal, essa guilda que eu fiz aqui é especialmente pro pessoal do canal Tá, importante né, pro pessoal do canal Que não tem uma guilda aí pessoal É, entrem no Salfira Só conversar comigo, com alguns GM Que certamente você estará na nossa guilda Não precisa de nada, aceitamos novatos, level baixo mesmo É, se precisar de ajuda a gente está aqui, tá ok pessoal? Então, enquanto eu estiver ausente também, enquanto eu estiver correndo com os meus pais Vai ter algum outro GM aí com vocês tá De início a gente não está fazendo guerra nem nada, tá A guilda está bem fraca Mas ela vai se fortalecendo, tá Bom, se vocês gostaram da Midnight Order É isso aí Espero que vocês entrem na guilda Bom pessoal, agora eu vou falar também sobre um pouquinho das atualizações que teve aí no server Pra quem era veterano no jogo Ganhou um baú, tá No jogo, ganhou um baú e alguns livrinhos aí É, no jogo, tá A cada vez que você abre esse baú Você ganha um Player Appreciation Coin Tá Que você vai em Mirage Island Você troca pelos costumes, tá Eu já tenho esse costume azul Eu já tenho também o costume vermelho Você pode trocar pelo Glider Tá A cada produto desse, olha Lembrando pessoal Esse Glider aqui tá mais ou menos 2.500, né No Marketplace Tá, de crédito Então compensa sim É, tá dando alguns patches também Eu ganhei, eu peguei essa Essa Kitsune Essa Kitsune aqui, né Que é uma raposinha É, então beleza Peguei a Kitsune E você ganha também um grifo Pra quem é veterano no jogo Pra quem estava aqui no jogo Antes do Merge, né Antes de mudar os servidores Bom pessoal Fora isso também É, aqui o drop de Aurora Melhorou pra caralho Normalizou, vamos dizer assim Agora A cada 10 Vamos dizer assim A cada 10 que o Imporso Que você abre Vai cair aí uns Regrate Blazer E vai cair muito Archeon Vocês estão vendo Que essa Archeon aqui Ela era muito cara Custava uns 15G cada uma dela E pra dropar aqui em Aurora Era complicado Agora Você dropa de boa Em 300 Imporso que eu peguei Olha aí Deu 48 Deu 48 Archeon 3 E deu Mais de 40 Regrate Blazer Tá pessoal E eu acho que ainda compensa Você ter O Regrate Blazer E a Archeon 3 Até porque A Sun Point A Moon Point A Moon Point Tá muito cara no jogo Pessoal Então eu tô plantando aí Bastante Regrate Blazer E sem contar também Que O Sunlight Archeon Crystal Tá muito caro também Tá caríssimo Então eu tô plantando aí também As árvores de Archeon E pra você plantar essas coisas Pessoal Vocês precisam ter no mínimo Aí um 16 por 16 Tá Uma fazenda 16 por 16 Porque não dá pra plantar No 8 por 8 Mas dá pra você Se você quiser Se você achar viável Você pode fazer uma fazenda Clandestina por aí Bom Vou falar também pessoal Trocou A forma De você De você Dar up Nas suas armas Mudar de tire Tá Antes você precisava De uma Ilustrus Pra ter um Uma Ilustrus Pra ter dois Aí depois Uma Magnificente Pra ter três Agora Não tem mais isso Mudou tudo Tá pessoal Pra quem vai fazer Obsidian aí Ou outra arma É Aqui no 1 Eu vou mostrar pra vocês Que estão usando agora Deixa eu ver aqui Cadê o Aqui Estão usando pessoal Mana Wisp Esses Mana Wisp Aqui tá pra roupa Também Pra tudo Tá ok pessoal Dependendo aí Do material Você gasta Um Mana Wisp Dois Mana Wisp Três Mana Wisp Até você Dar o tire Na sua arma Tá ok pessoal E se eu não me engano Quebrando um Ilustrus Você ganha Esse Mana Wisp Tá Então Vocês podem até procurar Na Action House Que ultimamente Ilustrus Não estão vendendo mais Tá pessoal Outra coisa Também Que eu queria falar Que eu acabei Esquecendo Acabei esquecendo Do mesmo Ai meu Deus Pra lembrar Aqui vai ser foda É É isso aí pessoal Ah é Sobre a asinha Eu já Droga Saí do cavalo aqui Eu Eu finalmente Peguei Os 5 Red Dragons Vocês estão vendo Que esse vídeo Pessoal Tá sendo bastante Incrementado Tem bastante coisa Nesse vídeo E eu tô falando Muito rápido Mesmo Pra Pra fazer um vídeo Curto e explicativo Aí pra vocês Eu vou entrar Eu vou entrar aqui Mirage Eu vou lá Pra vocês Na Craft E vou mostrar Os itens Que vocês possam Tá trocando Desse evento E também Pessoal Vou mostrar A asinha Do Red Dragon Que eu tinha falado Pra vocês Tá bom Deixa eu ir lá Com vocês Então pessoal Já cheguei aqui Tá carregando Todo mundo Ó Vocês veem Nessa Workbench Aqui ó Composition Workbench Vocês veem nela E pra craftar a asa Pra craftar a asa Boa pessoal Vocês teriam que ter aí É Onze Onze escamas Pra fazer a asa Como eu Eu tô sem Eu tô sem Onze escamas Eu não Deu pra mim Tá fazendo os eventos Né Eu vou pegar Essa asa Que não dá Tributo nenhum Tá É É É a primeira asa Você pode estar Trocando também Por esses baúzinhos Aqui Que pode Tá dropando Aí A outra asa Mais forte Asa mais forte Pessoal Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Asa mais forte Não Não é essa Asa mais forte É essa daqui Ó Aqui Gasta onze Ela já vem Heroico E te dá Tributo Mas como eu não Tenho ela Vou craftar Essa daqui Primeiro Tá Aí craftei a asa Beleza Vou mostrar aí Pra vocês Aqui Aí E Uma coisa pessoal Não dá pra usar Essa asa É Não dá pra usar Essa asa Estando de costume Tá Então vocês Estão vendo aí A asa Bom Eu vou voltar aqui Vou mostrar pra vocês A capa Pra que os veteranos Também estão ganhando Deixa eu ver A capa Cadê a capa Não Vou ter Aqui a capa Pessoal Essa é a capa Que os veteranos Estão usando Deixa eu ver Aqui É uma capa Muito linda Azul Quer dizer É vermelha É vermelha Tem alguns detalhes Nela Tá Aqui tá difícil Mostrar Aí ó Tem alguns detalhes Na capa Em vermelho Tem esse brasãozinho Aqui no pescoço Muito linda Muito linda mesmo E essa asa Pessoal Ela dá Muitos atributos 15 de atributo Em cada coisa Tá E Eu vou voltar aqui Pro costume Que eu tinha pegado Então É isso aí Pessoal E a arma Do evento Aqui eu já peguei A minha sword Ela não tá Regradada É equivalente A um eferion Tá bom Essa sword Que você pega No evento Aqui nessa workbench Tá Que foi no aniversário Tá As armas Que você pode pegar Do evento Eu peguei Essa sword Aqui Nossa Não dá pra mostrar Sword Tem que tirar Mas eu não vou tirar Não Deixa quieto Aí Então pessoal É só um pouquinho De cada coisa Que eu estou falando Com vocês Tá E aproveitei A fazer a asa Aqui Mas se vocês gostaram Desse vídeo Então pessoal Foi Eu vou trazer mais vídeos Aí Tá Junto com a guilda Também Se vocês gostaram Do vídeo Deixa seu like Compartilhe nas redes sociais É isso aí pessoal Fui Chinobinho Tchau 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 Tchau